Olha aqui, como que você e o pequeno se conheceram? Cara, foi pelo Instagram, na pandemia, ele morava em Nova York, eu e em São Paulo. Mas ele é brasileiro. Ele é brasileiro. De onde? De Niterói. Só que morava lá 12, 13 anos. Nossa, tudo isso. O que ele fazia lá? Modelo. Ah, tá, perdão, já falou, né? Desculpa, falei? Não, você falou, ele é modelo, eu falei, ah, tá. Modelo, e aí eu postei uma foto que eu tava, eu acho que a gente já tinha se visto naquele aplicativo Raia, sabe? Que é tipo um Tinder? Não. Ah, o Raia, que é do povo famoso. Sei. Eu acho que a gente já tinha se visto lá, a gente acha que a gente deu match, mas ninguém falou com ninguém. Tá. Aí, ok. Aí ele viu o meu Instagram, nesse dia eu tinha feito stories, eu tinha, sei lá o que que eu tinha comido, eu tava com muitos gases e minha barriga tava muito, muito, muito inchada. E parecia realmente que tava grávida, tava inchadinha, assim. E aí eu fiz uma foto no espelho, ainda forcei, fiz uma pose pra ficar mais redondinha ainda. E fingi, tipo, ah, não sei quantas semanas, vem Gaia. Na época que eu queria que a minha filha chamasse Gaia. E aí ele respondeu com risada, e aí a gente começou a conversar daí. Nossa senhora. Foi assim. Foi assim. E quanto tempo vocês ficaram conversando pra depois se ver pessoalmente? Vocês nunca tinham se visto? Muitos meses. Aí ele veio, isso foi em março, eu acho. Final de março. No começo, tipo, em 2020. Em 2020. A gente começou a se falar poucos dias antes de dar o lockdown lá e o lockdown aqui. Então, a gente começou a se falar muito. A gente ficava o dia inteiro se falando, até que a gente começou a fazer FaceTime. E aí, todo dia fazendo FaceTime. A noite era assim, nosso date. Todo dia, acho que nesses meses todos, desde que a gente começou a se falar por vídeo. Acho que teve uns dois dias só que a gente não se falou. O resto todos os dias. Mas assim, vocês combinavam de, ah, vamos jantar juntos hoje? Não. Não chegava nisso? Não, porque eu ficava na... Passeia toda a pandemia, que eu morava com os meus pais. Então, eu fiquei na casa deles. Então, eu tinha vergonha de ir, tipo, na cozinha... Falando com ele. Aí, quando meus pais saíam de dia, aí às vezes a gente combinava de fazer alguma coisa, alguma comida juntos. Geralmente era café da manhã. Ah, eles saíram. Daí eu ia na cozinha. Mas e o... Tem quanto tempo de... Ah, era pouquinho. É pouco? Dependendo do horário de verão, era três horas ou uma hora. Mas eu acho que era só uma na época. Tá. E aí vocês ficavam se falando o dia inteiro? O dia inteiro. Até que ele veio em novembro, já pra gente se encontrar. Eu que fui buscar ele no aeroporto e a gente não se desgrudou mais. Nossa, e você não tinha medo de, tipo, chegar pessoalmente e não encaixar? O medo era de não encaixar, né? É. Mas daí a gente conversava. A gente, cara, se não encaixar, a gente vai ter que ser sincero e treinar pra encaixar, né? A mãe encaixou tão bem. Mas encaixou. Que veio gêmeos. Foi ótimo. Encaixou tão bem, amor, que gêmeos, tá? Então ele tava... Vocês estavam juntos quando você tava no Masterchef. Sim, aí a gente teve que ficar separado de novo. E aí ele... Calma. E aí ele veio morar aqui de novo? Essa primeira vez ou não? Ele voltou pra Nova York? Não, então. Aí ele veio e ele ia voltar pra Nova York, vem em novembro, ia voltar, acho que era em fevereiro. Depois do meu aniversário, que era dia 17. Ai, ele ficou quatro meses aqui, então? Não. Acabou que ele não voltou. Nunca mais. Só que deu algum problema, eu não lembro se foi o visto, foi o consulado. Ou a Isa. Teve alguma coisinha aí. O problema é que ele pediu que foi o visto. Não sabia que ia acontecer. É. Mas teve que ele não conseguiu voltar, ele não conseguiu usar a passagem. Acho que o visto venceu no meio do caminho e o consulado tava difícil de remarcar, alguma coisa assim. E aí não voltou nunca mais. E aí vocês moram juntos? Agora a gente mora junto. Era sua casa? Não, não, a gente alugou um lugar junto. E aí aqui em São Paulo, porque ele morava no Rio. É. Não, é. Eu morar pro Rio ia ser difícil. A gente teve várias conversas, aí a gente resolveu testar aqui, pra depois testar no Rio. Mas vieram os gêmeos, aí o teste do Rio morreu. Ficou pra outra época. E sua família mora? Aqui. Aqui também? Aqui também. Tá, e vocês moram em apartamento? Apartamento. E quando vocês foram morar juntos, você já tava grávida ou não? Não, a gente começou a morar, assim, eu saí do Masterchef, ele, lá durante o confinamento, ele já começou a ver apartamento, só que foi muito difícil de achar um que os dois gostassem. E esse que a gente mora, eu tinha gostado muito, ele tinha feito, foi o único que eu consegui no horário, tá no quarto, e fazer a visita por FaceTime com ele. E eu tinha amado esse, e ele não gostava desse. Ele é super estiloso essa P, né? É lindo. O quarto onde vocês dormem é muito bonito. É, ele é todo... Diferentão. Tá, e aí esse foi o único que você conseguiu ver. Já veio decorado, assim. Sério? Não, não veio decorado, mas o jeito que ele é... Já era assim, tá? Já é meio... Mais fácil, assim, né? É. De dar o tchan. De dar o tchan.